Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus Todo mundo viu gente, a todo instante, e a toda hora, eu peço adeus, pois minha alma chora Isso aí é de um disco meu, deixa eu lembrar, são 30 Mais Amor, que tinha também essa canção Igreja de poder, é a igreja que ora É a igreja que busca, igreja que luta, com certeza de vencer Igreja fiel, Deus atende a sua oração Quando o fogo desce, todo mal desaparece, no poder da oração Glória a Jesus, glória a Jesus, vale a pena recordar, né? E são louvores que marcaram a época, né? E vale a pena recordar, são atuais demais, não é que, ah, são antigas, não, tem coisa antiga que não vale a pena, mas isso aí, porque são as coisas de Deus, né? E as coisas de Deus, as palavras, se renovam a cada dia, né? Então não tem jeito, a gente se arrepia, não é que qualquer época de cantar todas essas canções Aí já colocam essas canções E aí É, 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 é... E aí 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 E aí